Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui através. E que legal, você aqui. Muito bom, gostei. Ora, agora eu vou continuar com aquela massa lá de cima. Aquela que está pegando mais de 12 centímetros de grossura, gente. Eu já dei algumas dicas aqui no vídeo anterior a respeito de como fixar para não soltar. E sem chaviscar a parede, hein? Ó, então segue aí. Eu vou relembrar as dicas daqui a pouco. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é a massa. Vai ser uma massa forte. Vou colocar até um pouquinho de terra, terra amarela. Mas se fosse vermelha também serve. Dá uma liga muito boa. Dizem que a terra enfraquece um pouco a massa. Mas como eu vou fazer uma massa com um pouco mais de cimento, vai ficar top. Segue aí. Eu vou fazer uma massa de 3 de areia, 1 de cimento. E um pouquinho só de terra, ó. Muito pouquinho. Esse baldinho aqui é pequeno. Eu vou colocar mesmo para a metade. Uma de cimento e 3 de areia. Para ficar uma massa muito forte. Talvez eu coloque 4. Pode ser que no finalzinho eu precise de completar um pouquinho. Para poder a massa chegar na posição correta. Mas depois eu te falo se eu gastei 3 ou 4. Agora eu vou ligar para o torneio. Ah, mas não precisa preocupar não. Eu vou abaixar o som para não te incomodar. Então, vamos lá. Aqui nessa parte de baixo tem uma cinta. Aí eu coloquei vários parafusos desse aqui que chama pitão. Para travar bem a massa e não soltar. Aqui na parte de cima eu fiz uns furos na lajota que é chamado ancolagem. Para travar mais a massa. Mas eu só aconselho a fazer isso em casos extremos igual esse aqui. Que não precisa no embolso comum fazer ancolagem em bolso. Aquela parte ali, eu devia já ter feito um cheia nele. Esqueci. Aqui a gente faz alguns furos aqui na lajota para servir de ancolagem. A massa trava aqui dentro. Então, vamos lá. Aqui. 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 Aqui está resolvido esse pepino aqui. Ficou só um pedacinho ali para poder terminar. Porque não tem jeito de tirar o grampo. Eu marquei bobeira ontem Na hora que eu enchi, dei a cheia nessas paredes O resto já ficou perfeito Depois eu devo fazer Ou massa fina aqui, ou textura Vamos ver, é A parte planejada pra hoje já tá pronta Gente, um forte abraço, fique com Deus, tchau tchau Não esqueça não, deixa um like pra me ajudar Só pra minimar um pouquinho Trabalhar sozinho já cansa muito E se não tiver um like Aí piora ainda Um forte abraço e fique com Deus, tchau tchau